Gente linda, hoje estamos aqui, nós vamos fazer uma coisa diferente pessoal, nós vamos fazer aqui um arroz com bacon e giló, vai ficar muito gostoso pessoal, é a nossa jantinha de hoje, eu me inspirei em um amigo meu, muito interessante esse amigo meu, no Kelser, ele mostrou um vídeo para nós, de uma jantinha que ele fez, aí nós vamos copiar o Kelser aqui, nós vamos fazer no canal aqui também, eu vi lá, ficou muito gostoso, então eu achei muito interessante aqui, porque eu gosto muito de giló, rapaz, ele fez um prato que eu gosto, então pessoal está aqui o bacon, vocês estão vendo aqui pessoal, está aqui também o giló cortadinho já, e eu vou mostrar para vocês, e o alho, e o alho está aqui também, tem o alho que eu esqueci de falar para vocês, o alho eu vou botar depois pessoal, não vou colocar agora, vou botar depois, vai fritar primeiro o bacon, já vou ligar o fogo aqui pessoal, depois vai colocar o alho, depois vai jogar o giló, e depois o arroz e refogar, é muito fácil a nossa jantinha de hoje, que vai ser saborosa, hum, dá água na boca, então vai começar assim ó, fritando o bacon, e é o maridinho que vai colocar a mão na massa né pessoal, hoje o maridinho está animado aqui, está agitado, agitado, ninguém seguiu o maridinho aqui querendo fazer a jantinha de hoje ó, tô aqui no selfie, tô no selfie, tô fazendo vídeo no selfie, porque eu acho muito legal né pessoal, fica diferente o vídeo né, no selfie ó, então a gente comprou um bacon bem diferente, um bacon bem carnudinho, olha lá ó, bacon carnudinho, o maridinho já vai fritar ele, aí daqui a pouquinho, na que ele estiver bem fritinho, a gente vai dobrar o alho, dar uma fritadinha, e depois o giló, dar uma refogadinha, o arroz e refogar e pronto, vamos dar bala, comer, nossa jantinha deliciosa né, é isso aí pessoal, é isso aí que nós temos pra hoje, é o que nós vamos fazer, espero que vocês vão gostar desse, dessa jantinha de nós, que nós vamos fazer hoje né, é simples, fácil, prático de fazer, rapidinho vocês fazem, não é muito demorado, tem que ter um maridinho na cozinha né pessoal, pra ajudar a esposinha, a fazer a comidinha né, olha lá ó, e vocês também pediu, pediu aí, uma pessoa aí nos comentários, eu olhei, pediu que o maridinho, que queria ver mais o maridinho fazendo comida, então hoje, eu resolvi fazer isso pessoalmente pra vocês, que pediu isso aí ó, vocês do canal, sempre tá pedindo pra mim fazer, todos vocês, entendeu, não só pra essa pessoa, todos vocês são especiais, vou baixar o fogo do maridinho aqui ó, senão vai queimar o bacon, olha lá, baixei o fogo, o fogão tem um fogo muito alto né pessoal, de repente ó, queima todas as coisas, olha ó, refogando o bacon, olha lá, e o cheiro que delícia pessoal, que ventinho deliciosa, aí é muito bom né, tem maridinho que faz as coisinhas também pra gente né, porque senão a gente fica perdida na cozinha, marido no celular, na sala né, ah não, tem que pôr o marido pra cozinhar, e eu tive sorte que eu nem peço pra ele cozinhar, e ele já, ele que pede pra mim, pra cozinhar, ele que pede, ele não precisa nem pedir, não, ele vai lá e faz. É isso aí pessoal, eu penso pra ela direto, ela, ah, mas eu não tô aqui em fazer nada, eu falei, vamos fazer rapaz, eu vou fazer, deixa comer, quem é comigo, deixa pro pai aqui. Deixa pro pai, olha lá, refogar bem ó. Pessoal, mas tá chegando esse bacon aqui. Então ali vai demorar, porque a gente vai deixar esse bacon bem tostadinho, aí depois a gente volta, quando ele estiver bem tostadinho, pra jogar o alho, e a gente vai fazer o processo. É, então, vamos aguardar aí um pouco né. Aqui gente linda, já fritou bem o bacon ó, o maridinho já tá aqui com o alho. Tô com o alho aqui pessoal, já, pra colocar aqui, pronto ó. Agora vai dar uma refogadinha rápida nesse alho, deixa eu dar uma douradinha né amore? Só uma douradinha, só pra, pra pegar aquele gosto junto com o bacon, sabe? Olha lá. Não precisa colocar óleo, pessoal, esqueci de falar pra vocês. Não precisa. Não precisa colocar óleo, porque o bacon, ele solta bastante óleo. E sal também não precisa colocar pessoal, só se você sentir que, que tá, é, frio de sal, aí vocês colocam um pouquinho de sal né, porque o bacon já vem com um pouquinho de sal, entendeu? Mas o sal amor, a gente vai colocar depois, colocar o arroz e a água né. Que a gente vai ver né, porque... É. Mas se você, fica a opção de você, se quiser colocar, coloca, se não quiser, não coloca, entendeu? Deixa eu ver como é que tá. A gente vai colocar, porque nós sabemos que vai ficar meio, meio frio de sal, entendeu? Você pode colocar o giló pra dar uma refogadinha junto amor, mas é bem rápido também. Depois a gente vai colocar a água, o arroz e a água, refogando ó. Bem prático né, quem gosta de giló pessoal? Vai amar isso aqui. É um prato cheio né amor? Ixi, eu, 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 eu pelo menos eu amo giló pessoal, eu gosto de giló, de bacon, que eu mais adoro hein, bacon. Hum, hum, um gilózinho assim pessoal, desse jeito aqui com arroz. Aham, hum, esse nem que tá, vai ficar bom hein pessoal. Hum, queria muito se vocês pudessem estar aqui pra comer junto com nós né, essa jantinha aqui né. Eu jogo o arroz aí dentro agora. Não vai fritar muito o gilão não, porque ele vai, ele vai desmanchar na hora que vai colocar água né. Pode colocar o arroz, dá uma mexidinha, a gente vai colocar o sal não, tem que colocar a água. A gente vai ter certeza do tanto de sal que vai ser. Olha lá, vamos mostrar. Vai dar uma garotadinha, o cheiro tá espetacular né. Isso. Sabe o que é o senhor? Ele colocou tomate, não foi? Foi, colocou tomate. Não, gente, a gente vai deixar desse jeito aqui mesmo, não vai colocar tomate, nem cebola. O negócio aqui é só o alho e o bacon mesmo que vai dar o gostinho né amor. Exatamente. Olha pra câmera. E eu tô suando aqui pessoal, tô cozinhando aqui, porque aqui tá um calor pessoal, só por Deus hein. Que o pouco tá falando que não ia ter o olho. Seu olho tá sempre de óculos amor, agora você tá sem óculos. Olha aqui pra câmera, olha lá. Ó pessoal, que olho lindo hein, olhinho pequeno. Olha o que é, um olho grande, pra fazer essa janta uma hora dessa também né, na quinta-feira. Um olho grande pra comer né amor. Isso. Então a gente vai colocar água. Vamos colocar água aqui, vou dar uma pauzinha e já volto pessoal. Gente linda, eu coloquei o sal, a água né, tá aqui ó. O que a gente vai fazer agora? Maridinho vai tampar, tampa aí. Eu vou tampar agora aqui pessoal. Igual eu falei pra vocês que não precisar de colocar o sal. Só que esse bacon que nós comprou, ele não é o bacon salgado. Não, não é. Então por isso que nós não tínhamos colocado o sal logo, por isso, porque nós não sabíamos se ele era salgado. Aí nós já colocou aqui, já tô colocando a tampa. Daqui a pouco nós volta pra mostrar pra você o resultado que ficou. E pra acompanhar esse arroz, nós vamos fazer uma saladinha também pra acompanhar. Mas eu vou fazer, sabe, uma saladinha agridoce. Vou fazer agridoce. É, a saladinha agridoce que ela falou pessoal. É, vai levar manga e maçã, alface, repolho e cenoura. Então vamos preparar essa saladinha agridoce. Não vai preparar, daqui a pouco nós voltamos mostrando essa saladinha também já pronta pra vocês verem. Gente linda, aqui já está o arroz, ó, já está pronto. A gente já colocou aqui na mesa. A gente já fez a saladinha que eu falei pra vocês, ó, agridoce. Tem maçã, cenoura, manga e alface, ó. Agridoce pessoal, uma saladinha agridoce, ó. Pra acompanhar essa receitinha aqui, ó. É como se fosse um risoto, né, de giló com bacon. É, na verdade é porque ficou um pouquinho papa, né? Então a gente vai falar que foi um risoto, né? Exatamente. O arroz que eu comprei eu pensei que esse arroz era bom. Mas, na verdade, eu me enganei com o arroz, né? Quem mostra a cara não mostra depois o resultado, né? É que ficou um pouquinho papo o arroz que você comprou, né amor? Ficou meio papo, pessoal. Então vai, é um risoto, então, de giló com bacon, vai. É um risoto, ó lá, ficou desse jeito aqui. Agora o amorzinho vai colocar no prato, ó. Vamos colocar no prato. Coloca no prato, meu amor, hein. Pra as pessoas verem. Coloca aqui. O cheiro, gente, está delicioso. Olha, fumacinha, açaí. Pra quem gosta de giló, esse prato aqui, ó, é bem delicioso. Bem saboroso, né? O arroz ficou bem escurinho, ó. Agora o amor vai colocar a saladinha. Vamos colocar a saladinha. Formar o pratinho bonitinho aqui, ó. Vai ficar um prato lindo, né? Colorido, né amor? Colorido, saborento, suculento. É, o arroz está suculento mesmo, né? Então, pessoal, vou dar uma pausinha e a gente já vai comer esse arroz. Delicioso, saboroso. Gente linda, está na hora da gente comer, né? Provar. E aproveitar, pessoal. Aproveitar e dizer pra vocês, né? Fazer uma divulgação aqui do canal do nosso amigo, do Kelsior Colino, né? Que ele também fez esse arroz com giló no canal dele. Também vai postar, né? E aproveitar, pedir pra vocês que não conhecem o canal do Kelsior Colino. Que a gente pegou essa dica aqui do arroz com giló no canal dele, né? Que ele mostrou um videozinho pra gente no zap. E a gente ficou com vontade e fez aqui no canal. E já aproveitar e divulgar o canal dele. Aqui é o Kelsior Colino, né? Eu vou deixar o link aqui debaixo do vídeo nosso aqui. Nesse vídeo que a gente está fazendo. Vocês aproveitam. Vamos lá no canal dele. Dá uma olhadinha também nesse arroz com giló. Já aproveita e se inscreva no canal do nosso amigo Kelsior Colino. Ele mora na Califórnia. Quem ainda não conhece ele, né? É um colega nosso que a gente conheceu através do YouTube. Através do canal. A gente se tornou amigos durante dois anos, né? Ele já veio aqui pro Brasil conhecer a nossa família aqui, né? Então, pessoal, quem ainda não conhece o Kelsior, vai lá no canal dele pra ver esse arroz também que ele vai postar. Aproveita aí e vê os vídeos deles que tá da hora. Aproveita e se inscreva no canal dele, né? Porque ele é o nosso amigo, ó. Então, pessoal, esse arroz está maravilhoso. A gente tá aqui já comendo, já tem uma provadinha, ó. Até eu já nem aguentei esperar, pessoal, porque esse arroz tá tão gostoso. Tá tão cheiroso, gostoso e saboreto. Junto com essa saladinha pra acompanhar, ó. E tá muito bom, pessoal, ó. Tá uma delícia isso aqui, pessoal, ó. E quente, né? Muito quente e um calor. Pra acompanhar, pra descer mais rápido a comida, assim, pessoal, ó. Tchim, tchim. Tchim, tchim. Tchim, tchim, gente linda. E pra descer rápido a comida logo, ó. Um suquinho de pêssego, né? Ou uma coca, quem gosta de tomar coca, né? Ó. Desce daqui, ó. Que a gente tá tomando, ó. Maguari. De pêssego. Ele é grosso, pessoal. Ele é bem grossão. Então, a gente vai ficar por aqui com o vídeo. Não se esquece de clicar no link. Ver o canal do Kelsey. Se inscrever lá também, né? Pra ajudar ele. Igual vocês estão ajudando a gente, né? E ver esse arroz congelar também. E comentar o que vocês acharam do arroz dele. E do nosso arroz também, pessoal. Um beijo a todos vocês. Vocês que estão chegando agora no nosso canal. Que estão se inscrevendo no nosso canal. Entra lá no canal do nosso amigo lá, Kelsey. Se inscreve lá no canal dele também. Um beijão a todos vocês que estão chegando agora no nosso canal. Um beijão. Aquelas pessoas que pediram pra mim ver o cozinhando de novo. Fazendo a comida. Hoje eu tirei esse dia especialmente pra você. E amanhã tem mais, pessoal. Amanhã tem mais coisa pra me mostrar pra vocês. Amanhã tem uma surpresinha pra vocês verem. É o aniversário da Fabi Capri amanhã, pessoal, ó. Beijão pra vocês, ó. Gente linda. Até a próxima. E amanhã tem mais.